E aí vai, o Detona, esse é mais um lançamento Esse é o DJ ID, tá? Melhor que ele não tem Aê, calcador, observa como é que se produz Pra depois você vir falar alguma coisa, tá? Rapaz, e agora a sequência começa Essa é mais uma ritmada para a gostosa Esse é mais um ritmo quente para a gostosa que tá querendo dançar Aproveita, querida Naquele pico ela saindo embrasada Ainda faz a posição Naquele pico ela saindo embrasada Ainda faz a posição Penetra, penetração Minha piroca entrando e saindo Socando com força no teu setão O GW que te pega Vem bolhenta gostosão É ID, hoje te pega Vem bolhenta gostosão Penetra, penetração Minha piroca entrando e saindo Socando com força no teu setão Penetra, penetração Penetra, penetração Minha piroca entrando e saindo Socando com força no teu setão E aí, Fael, detona! Já esquecendo a vinheta Já esquecendo a vinheta, hein? Boom, boom Naquele pico ela saindo embrasada Ainda faz a posição Naquele pico ela saindo embrasada Ainda faz a posição Penetra, penetração Penetra, penetração Minha piroca entrando e saindo Socando com força no teu setão O GW que te pega Bem bolhenta o gostosão É ID com a gente pega Bem bolhenta o gostosão Penetra, penetração Penetra, penetração Minha piraca entrando e saindo Socando com força do teu setão Penetra, penetração Penetra, penetração Minha piraca entrando e saindo Socando com força do teu setão Pai é o Detona Sai da frente que é pedrada Pai é o Detona